E quando a gente toca o Pula, que era a música de abertura, as 60 mil pessoas cantaram. E a gente não tinha a menor ideia que isso ia acontecer. Tanto que eu lembro que... Eu não sei a forma que ele filmava, eu sei que assim... Acabou o HD lá da câmera, ele acabou no Pula. De tanta filmagem e foto que ele fez, porque foi um negócio assustador. Tinha bate-cabeça também, essas coisas? Só todo mundo pulando e cantando. Cantando a música. A gente não tinha a menor ideia que isso ia acontecer, entendeu? Foi nesse momento que a gente percebeu que ali alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo, porque a gente saiu de São Paulo e tem 60 mil pessoas cantando a música e a gente não tinha a menor ideia. Organicamente. Eu lembro que os DJs falavam que sempre que a pista estava ruim e eles queriam levantar o público, era a época que os DJs tocavam pop rock. Eles falavam, tem duas músicas que levantam até cadáver. O Eu Quero Ver o Oco do Raimundos e o Pula do Tijuana. E aí, vendo que o Pula tinha dado certo, a gravadora vai e coloca a Tropa de Elite, que já era desse disco. 2000, estamos falando do ano de 2000. Então, Tropa de Elite, a música já existia. Sim. Primeiro disco. É uma música do primeiro... Não foi feita para o filme. Não, o filme é em 2007. É. Sete anos depois. E aí, ela meio que tem um revival, né? As pessoas... As novas gerações acham até que a gente fez ela para o filme. E não tem nada a ver. Imagina se a gente ia fazer música para a polícia. Pelo contrário. A música falava da nossa chegada, os cariocas chegando em São Paulo e a gente estava deslumbrado com a noite paulista. E a gente falava de pegação. Tô chegando... Era metaforicamente isso. Tinha uma balada chamada Vênice, que ficava ali na Inácio Pereira da Rocha, do lado do Blen Blen. Vila Madalena. Acho que aquilo ali é o Pinheiros. Não sei. Vila Madalena. E a gente batia ponto no Vênice. E o melhor dia do Vênice era segunda-feira. E a letra fala disso. Tô chegando de bicho. Tô chegando de bicho. Pode parar essa história de se fazer de difícil. Que é a menina. Que eu tô. Que eu tô chegando. Tô chegando de bicho. Não dá bobeira não. Você tá na minha mão. Segunda-feira é só história para contar. Que era o melhor dia do Vênice. E vamos juntos que hoje o bicho vai pegar. Por quê? A gente era a tropa de lixo. Chegou a tropa de negar um. Pegar geral. Pegar geral. Pegar nada a ver com a polícia. Que era a gente indo para a balada. Era para dar uns catas. E a gente pegava a mulherada. A gente chegando aqui em São Paulo. Estava desmembrado com a noite de São Paulo. Que não tem nem comparação com a do Rio. E a segunda parte da música. Eu entro cantando. Tô chegando é de ladrão. Porque quando eu chego. Eu levo pela mão. Não mando o recado. Vou na contramão. Então assim. A música ela encaixa para qualquer tipo de corporação. De grupo. Mas ela não tem nada a ver com a polícia. Isso é que é muito louco. Porque virou a música do Bop. Muito. Do Rio de Janeiro. Muito forte. A música que eles usavam para os treinamentos e para as operações. E por isso ela entra no filme. Porque o Bop fala para o Padilha. Ele quando ele começa a fazer as pesquisas com a galera do Bop. Ele pergunta para os caras do Bop. Como é que são as operações. Quando eles vão no caveirão. E aí os caras que estão no caveirão falam. Olha a gente. Dentro do caveirão a gente vai ouvindo tropa de elite do Tijuana. Ele que passou. E aí o Padilha fala. Pô. Tropa de elite do Tijuana. Aí foi ouvir. E aí ele se empolga tanto com a música. Que o nome do filme era Bop. A missão. E aí ele troca o nome do filme para tropa de elite. Caralho. Cacetado, mano. Por conta da música. Nancine. É Bop e a missão. É. Alguma coisa assim. E aí vira tropa de elite. Quando a gente vendeu a música para o filme. Era um documentário. Sobre o Bop. É. Porque assim. Ó. Romã. Ligaram aqui no escritório. Vamos fazer um filme sobre o Bop. E estão querendo usar a música. Eu falei. Tá. Mas que mais? Ah. O diretor vai ser o Padilha. E eu lembro que. Do documentário. Do sequestro lá do ônibus. Um sete quatro. Um sete cinco. Lá de São Conrado. Um sete quatro. É da Gávea ali. E aí. E o ator principal é o Wagner Moura. Wagner Moura na época estava fazendo o Olavo na novela. Era tipo. Wagner Moura. O vilão. O torcedor do Vitória. E meu contraparente. De novo. Genial. Wagner Moura é genial. E aí eu pensei assim. Falei para os caras. Ó. Galera. Não sei muito. Mas. O que me passaram é que. O Padilha aqui é um cara bom. Porque aquele documentário dele. Do ônibus é sensacional. E um dos atores é o cara que está bombando na novela das oito. Que é o tal lá do Olavo. Vamos liberar. A gente não fazia noção do tamanho da música. Que ia ter dentro do filme. Podia ter cobrado mais caro. Com certeza. Mas assim. Não. Mas assim. Eles não tinham noção. Claro. De que aquele documentário. Ia virar o filme de maior bilheteria da história do Brasil. Sim. Nunca foi um documentário. A gente achou que era um documentário. Mas sempre foi um filme. Já era um filme. Não era um documentário. Era um documentário. Não era um livro? Vem de um filme do cara. Baseado no livro. Baseado no livro. Baseado. Baseado no livro do cara do Bop. Inicialmente seria um documentário. Acabou virando um longa metragem.